Salve, salve pessoal! O Abra aqui com mais um vídeo no canal. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre algumas novidades que estão por vir na QW. E antes de começar o vídeo peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like e comentar alguma coisa aí no vídeo, né? Bom, primeiramente vamos falar aqui do chest, né? Alguns itens que vamos estar vendo nessa sexta-feira aí, vão ser adicionados no chest, né? Vai ter vários itens mesmo, tá mostrando a vocês aí. Um design nosso atualizou também, com essas novas imagens aí, né? E no momento, vai ser esses itens que vão ser adicionados. Eu particularmente não gostei, né? Pelo menos o que eu gostei mesmo foi do machado aqui, né? Esse machado tá bastante top aí, bem feito também. E sobre o evento de sexta-feira, né? Não trouxe quase nada. Eu fiz mais vídeos sobre a classe, mas o evento mesmo tem bastante top, né? Como essa armadura aqui, que é free, se não me engano é drop também. Muito top que tá dando no evento, né? E sobre os espaços aí, né? No inventário, no banco e lá na guilda, foram adicionados já aqui. Pelo menos pra mim, na minha conta, já foi adicionado, né? Então, vocês ficam ligados aí, loguem no jogo, né? Pra tá olhando também, se já foram adicionados seus espaços. E, bom, vamos para a parte final aqui do vídeo, que é falar sobre o Nougat, né? O retorno do Nougat ao AKW. Não sei se... Bom, basicamente eu não vi nenhuma postagem oficial sobre isso, né? Alguns grupos de AKW que mandam pra mim, né? Essas imagens, né? De um design de nós, que provavelmente possa ser vazamento ou não, né? Ou montagem, ou fake, né? Do Artix, avisando do retorno do Nougat, que vai estar vindo aí alguns itens dele no aniversário aí. Lembrando que o aniversário do Nougat é ano que vem, em janeiro. Falta pouco tempo também, acho que é uns três meses, por aí ou mais. Porém, é, falta pouco. Basicamente, falta pouco tempo. Aqui diz, né? Que ele vai estar criando alguns itens pro chest do aniversário dele. E, bom, eu espero que seja verdade esse post. Porque vai ser muito top, né? O Nougat, o Nougat de volta ao AKW é muito top. E imagina aí todos os itens do chest feito pelo Nougat. Vai ser bastante top, hein? Mas, enfim, basicamente esse é o vídeo, né? De algumas novidades aí, que estão por vir no game. Eu espero que seja verdade isso sobre o Nougat. Nada confirmado ainda, mas, enfim, esse é o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Valeu e falou!